Pois é, estamos de volta aqui para a sequência do nosso programa, faltando três minutos para uma hora da tarde. Você nos assiste de onde? Manda recado para cá, 992575153. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos direto para o bate-papo que o secretário de Finanças do Estado de Rondônia, Luiz Fernando, já está aqui conosco. Secretário, que honra recebê-lo mais uma vez, sempre que a gente convida, o secretário encontra um espaço lá e vem prestar contas não com o Rondônia Urgente, com a TV Meridional Band, mas com a audiência, com a população, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Adilson. Sempre um prazer estar aqui. De fato, é uma prestação de contas. A gente tem essa obrigação de nos comunicarmos com a nossa população e o seu canal aqui, o seu programa, é uma forma muito eficaz de fazer isso, porque a gente alcança muita gente. Então, sempre que precisa, estaremos aqui. Perfeito. Secretário, a gente já tem que começar falando desse assunto, porque eu tenho muita convicção de que as pessoas estão aguardando e querendo saber como está o desenrolar do processo que foi proposto, primeiramente por Rondônia. Rondônia saiu na vanguarda, foi o primeiro Estado a levantar a discussão da redução do imposto ou até mesmo zerar o imposto do ICMS cobrado no gás de cozinha. Aí veio a informação. Olha, existe um conselho que precisa aprovar. Nós já temos a informação de que o Estado de Roraima também já se colocou dentro, comprou a briga. Quais são as informações que o senhor tem para nós hoje? Perfeito. A redução do ICMS, do gás de cozinha, que é de 12%, para que ela aconteça, se eu quiser baixar para 11%, qualquer coisa abaixo de 12%, tem que ter autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, por força da Lei Complementar 160, da Constituição, que define que nenhum Estado pode praticar alíquotas abaixo da alíquota interestadual, que é de 12%, sem autorização do CONFAS. Então, a gente pode até reduzir alíquotas até o limite de 12%, mas, abaixo disso, tem que ter autorização do CONFAS. Por isso, Rondônia entendeu que o gás de cozinha, porque é um produto que envolve segurança alimentar, às vezes as pessoas têm dificuldade de gastar R$ 120 em uma botija, R$ 115 em uma botija, Então, o governador falou, vamos fazer todo o esforço necessário para acompanhar essa medida do governo federal. Qual é a nossa alíquota hoje do gás? 12%. 12% do preço final. Até onde vai a autonomia da redução, nós estamos no limite. No limite. Para que se mexa mais, o CONFAS é inevitável. Inevitável. Ele tem que aprovar. Por força de lei, a gente não pode reduzir abaixo de 12% sem autorização do CONFAS. Eu gostaria que fosse bem claro para nós aqui, secretário, porque é muito comum as pessoas também dizerem, e eu também, em alguns aspectos, eu imaginava que fosse. Olha, mas o senhor não é o secretário, não tem o governador, não são vossas excelências que definem? Não, não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Existia, há anos atrás, a questão da guerra fiscal, que ainda existe hoje, embora de forma reduzida. O que é a guerra fiscal? Estados que reduzem as suas alíquotas para atrair empresas, para investirem no Estado, e isso força outros estados a fazerem o mesmo para não deixar as empresas saírem, e isso é ruim para todo mundo. Acaba que os estados perdem receita, e isso pode gerar uma distorção na economia. Então, o Congresso Nacional, o Governo Federal, os estados, foi aprovada uma lei, a Lei Complementar 160, que definiu limites. Os estados não podem baixar para qualquer coisa as suas alíquotas sem autorização dos demais, para não gerar esse desequilíbrio econômico que acaba prejudicando o país. Por isso, a Lei Complementar 160 definiu esses parâmetros. Não podemos, nenhum Estado pode baixar a alíquota para menos que 12% sem essa autorização de um conselho, que é formado por todos os secretários de fazenda do país, os 27 secretários, mas o Governo Federal, através do secretário de fazenda, o secretário do Tesouro Nacional, como é hoje. Então, nós reunimos o CONFAS, a Rondônia encaminhou em agosto a nossa proposta de autorização para conceder a isenção, ou seja, zerar o ICMS do gás de cozinha. A proposta de Rondônia é que não se cobre mais ICMS no gás de cozinha. Exatamente. A gente quer retirar os 12%. Seria uma medida paliativa por um período específico, ou seria algo determinante? Permanente. Permanente. Permanente, como foi a desoneração do Governo Federal? O Governo Federal, embora o presidente tenha anunciado que, se os estados baixassem, ele baixaria, e por um período os tributos federais foram até retirados do diesel por dois meses, em março e abril deste ano, mas só dois meses, depois voltou normalmente. A única medida efetiva permanente de desoneração de produtos ligados à cadeia de combustíveis foi a do gás de cozinha, em que o Governo Federal retirou os 4% equivalentes ao PIS e COFINS. Dos dois tributos federais, dois dos vários tributos federais que incidem sobre o gás de cozinha. Então, ele retirou esses dois tributos, que correspondem a 4%. E Rondônia, entendendo que é um produto importante para a segurança alimentar, decidiu pedir autorização para retirar 12%, ou seja, três vezes mais do que o Governo Federal fez. Então, essa única medida tomada de desoneração do Governo Federal foi acompanhada por Rondônia, só que precisa da autorização do CONFAS. Esses 12% podem reduzir o preço final do gás de cozinha nessa proporção, porque é 12% sobre o preço final. Então, se o gás está sendo vendido a 100, ele cairia para 88, retiraria 12 reais. Se são 120, então cai 14 reais. Então, isso ajuda as famílias a ter acesso a esse produto. A gente lembra que, uma vez que o CONFAS autoriza, a gente vai precisar mandar uma lei para a Assembleia e efetivar essa desoneração. Esse assunto, depois de passar pelas diversas comissões, o grupo que analisa benefícios fiscais lá no CONFAS, a comissão técnica, ele foi submetido para apreciação do Conselho, que teve a reunião no dia 1º de outubro, sexta-feira passada. Nessa reunião, a discussão acabou sendo travada por alguns estados, por exemplo, o estado de Alagoas, de Pernambuco, questionaram. É uma medida que não vai resolver, não vai evitar a continuidade da elevação dos preços, porque a causa real é a elevação do preço na refinaria, por conta da política de preços da Petrobras. A gente sabe que é isso mesmo, isso é verdade. No entanto, a gente entende que os estados têm que fazer um esforço também para conseguir reduzir. E, por isso, esses estados, junto com outros, Ceará, Pará, propuseram que isso fosse encaminhado para um grupo de trabalho, visando chamar o governo federal, a Petrobras, para saber se tem alguma medida que a Petrobras possa fazer também para acompanhar. E, uma vez que tenha, que haja alguma medida nesse sentido, que isso se torne uma política de todos os estados. Porque qual é a preocupação? Quando Rondônia aprova uma coisa dessas, claro que isso cria pressão nos demais estados para também baixarem o seu ICMS. Tem um efeito cascata, vai acontecer aqui, tem que acontecer em outras localidades. Exatamente. Então, a intenção dos demais estados é que essa discussão seja amadurecida nesse grupo técnico para que volte ao Conselho em condições de ser adotada como uma política nacional. Então, essa discussão já está acontecendo, já aconteceu em uma reunião ontem. Nós temos uma outra discussão hoje e, amanhã, esse assunto volta ao CONFAS. A previsão é que voltasse em 15 dias. Eu estou anunciando aqui que ele foi incluído na pauta de deliberação do CONFAS, uma reunião extraordinária marcada para amanhã. Então, amanhã, a gente tem a expectativa de que o assunto tenha evoluído e que a gente consiga, finalmente, ter essa pretensão de Rondônia, de zerar o ICMS do Gás de Cozinha, autorizado pelos demais estados, para que possamos efetivar essa medida. Eu queria contar com o depoimento do secretário, embora não vai ser viável a vinda ao estúdio, mas, tendo uma definição, por gentileza, nos contacte e, se possível, um videozinho lá. Olha, acabamos de ter a resposta e é essa, para o bem ou para o mal, que seja positivo ou negativo, mas a gente deixa a população informada sobre os acontecimentos. É inevitável falar também sobre a questão da gasolina, do diesel e tudo mais. O Congresso está se debruçando agora, a discussão do momento é sobre a mudança da cobrança da tarifa do ICMS e aí unificando o país inteiro, todos os estados e o Distrito Federal entrando num novo método de cobrança desse ICMS. Eu queria que o senhor fizesse superficialmente uma avaliação, até porque isso é muito complexo. Pessoal, vocês não têm ideia do quanto isso é complicado. Às vezes, parece simples, mas não é bem assim. Cada estado tem um mecanismo de cobrança, existem estados que cobram bem mais do que outros, Rio de Janeiro, se eu não tenho equivocado, é o maior ICMS cobrado no Brasil por combustíveis e eu queria entender como é que isso pode finalizar. Deve acontecer algo relativo a essa unificação, a uma tributação em cima do litro do combustível e não tributação em cima de tributação no preço final? Como é que o senhor está vendo esse momento? Perfeito. O governo federal encaminhou para o Congresso Nacional o PLP-16, agora no ano de 2021, visando alterar essa sistemática de tributação do ICMS, que hoje ele é cobrado como um percentual incidente sobre o preço final praticado lá na bomba, nos postos de combustíveis. Esse preço final é pesquisado pelos estados, essa pesquisa é publicada no site do CONFAS e a refinaria, que é quem recolhe antecipadamente o imposto incidente sobre toda a cadeia produtiva, ela pega a alíquota do Estado, no caso de Rondônia, 26%, incidente sobre a gasolina, e aplica sobre esse preço que o Estado de Rondônia pesquisa, que está sendo praticado nas bombas, nos postos. Então, hoje, essa é a sistemática. A gasolina de Rondônia é tributada a 26%, a do Rio de Janeiro, por exemplo, é 34%. E aí, o que o governo federal propôs no PLP-16 é que, ao invés de tributar dessa forma um percentual incidente sobre o preço final, que seja tributado por um valor fixo em reais por litro de combustível na refinaria. Esse valor em reais seria definido pelo CONFAS para que os estados pudessem cobrar de forma uniforme, que todos os estados tivessem o mesmo valor em reais e evitassem essa variação. Essa é uma discussão que, para Rondônia, Rondônia é super favorável que aconteça. Nós nos posicionamos favoráveis a essa medida. Isso não traria nenhum prejuízo para a arrecadação de Rondônia, porque, se vai se definir um preço nacional, vai se caminhar para uma média, naturalmente. E essa média, como Rondônia pratica uma alíquota abaixo da média, não traria nenhum prejuízo para o nosso estado. Mas, os estados que praticam alíquotas maiores têm uma preocupação, porque isso vai reduzir receita desses estados. E, ao reduzir receita, isso obriga, pela lei de responsabilidade fiscal, que ele acrescente alíquota em outro produto, para compensar essa perda. Então, é uma discussão complexa, difícil. A gente não sabe se o Congresso Nacional vai conseguir encontrar um formato ideal, mas é uma discussão que está em andamento. E essa seria uma alternativa para reduzir essa volatilidade, a variação constante do preço dos combustíveis na bomba. Mas existem outras medidas possíveis. Está sendo discutido, por exemplo, que, ao invés de a gente estimar esse preço final, com base no preço praticado na última quinzena, que a gente adote uma outra forma de cálculo que permita variar menos. Enfim, tem alternativas para criar um fundo que permita uma equalização, criar uma regionalização desse preço, para evitar que, por exemplo, a gasolina, que chegue mais cara lá no interior, lá em Chupinguaia, por exemplo, é mais cara do que Porto Velho, que ela não fique tão... Esse preço mais alto lá não influencia aqui. Enfim, tem várias medidas sendo discutidas nos grupos de trabalho, nos grupos técnicos do CONFAS, e alguma solução deve ser encontrada. Nós entendemos que esse problema afeta diretamente a vida das pessoas. A causa do problema, eu repito, é a política de preços da Petrobras, porque ela associa o preço no país ao preço internacional do barril de petróleo. Justamente, eu gostaria que o senhor recorresse agora. Esse não é um problema do Brasil. O mundo vem enfrentando essa inflação. Verdade. Eu estou errado aqui, porque o que a gente tem observado é que vários países estão sofrendo, nesse período pós-pandêmico, com uma série de fatores, de segmentos que tiveram aumentos. O Brasil não é o único privilegiado negativamente, pode-se dizer assim. Sim, verdade. Mas a gente precisa entender bem esse ponto, Adilson. Nós temos uma política de preços da nossa companhia, que foi definida lá em 2016, de preço por paridade internacional. Então, todos os produtos vendidos pela Petrobras, que têm praticamente o monopólio da produção e distribuição no país, são atrelados ao preço do barril do petróleo, que é um preço que oscila em função de eventos internacionais. Quando começou a pandemia, o barril do petróleo, que estava na casa dos 70 e pouco, caiu para 21 dólares, o barril. Porque se imaginava que a economia para, não vai ter consumo de combustível, então quem vende combustível vai ter que vender por menos para ter demanda. Isso determinou uma queda. Essa queda não foi repassada para o preço, mas houve no mercado internacional. E de lá para cá, com a retomada da economia no mundo, esse preço do barril vem subindo novamente. Ele já está em 72 dólares. O aumento é repassado de imediato. E esse aumento está sendo repassado. E aí, a tendência, o patamar histórico, seguindo a tendência, é ele estacionar na casa dos 80, 85 dólares o barril. E é o preço em dólar. Esse preço em dólar que está subindo por conta da recuperação da economia mundial, atrelado junto com a variação cambial, ou seja, o dólar por real, que está aumentando, hoje está mais de 5,40. Aí a pancada é violenta. Junto a esses dois fatores, isso afeta todos os preços. O problema, o questionamento que se faz é, todos os produtos da Petrobras são produzidos, são importados? Não. Cerca de 60% dos produtos são produzidos nacionalmente. Inclusive, os biocombustíveis, o álcool, que é misturado à gasolina, tudo isso é produzido nacionalmente. Por que tem que atrelar tudo ao dólar? Porque qual é o efeito dessa política? Realmente aumenta muito o preço? Realmente, a... Então, o FAS, discute isso também com a Petrobras? A gente quer discutir. Já que os estados estão sendo questionados com relação a serem causadores, dizendo que o ICMS é que causa o aumento, o que não é verdade, então a gente quer discutir a política de preço da Petrobras também. Porque, tudo bem, o preço da gasolina na refinaria é R$ 2,00. Até porque vamos ser pragmáticos. O secretário me permita que a minha inocência e esse exemplo talvez seja medíocre. combustível, gasolina, média de R$ 6,10. 25% é o ICMS de Rondônia. 26% em Rondônia. 26%. Digamos que reduza, vá para 13%. Eu não vou baixar de R$ 6,00. De R$ 5,00, perdão. Sim. Vai cair na casa de R$ 5,40, R$ 5,50. É muito caro ainda. É. Então, assim, o negócio é bem mais complexo do que a gente está começando a perceber. A Petrobras alega isso. Poxa, mas na refinaria ele está R$ 2,00. Porque, de fato, tem toda uma cadeia de suprimentos, de transporte, distribuição, biocombustíveis que acrescentam na gasolina. Tudo isso gera um custo. O tributo, há mais de seis anos que ele é, 26% em Rondônia, não variou no país. Então, de fato, a participação percentual do ICMS no preço final é significativa. Mas não é a causa da elevação, porque ele não mudou esse percentual. A causa da elevação é o aumento na refinaria. Porque, há cinco anos atrás, a participação do valor na refinaria, do preço da Petrobras, no preço final, era de 15%. Hoje, é 31%. Então, quem aumentou, de fato, é a Petrobras. Ah, mas é 26%? É muito. Não deveria ser isso tudo. Tudo bem. A gente deveria reduzir o combustível. Realmente, é muito tributado. Mas, para reduzir isso, eu acrescento em outro lugar. Porque a ideia da distribuição da carga tributária é a seguinte. Eu tenho uma alíquota média, que em Rondônia é 17,5%. Eu cobro menos de alguns produtos mais essenciais, como alimentos e tal. E cobro mais de produtos menos essenciais. Só que a gasolina é impactante. Menos dos mais essenciais e mais dos menos essenciais. Para mudar essa distribuição, para que se torne mais justo o sistema, o ideal é a reforma tributária. É que a gente conseguisse evitar benefícios fiscais, imposto metade no destino, metade na origem. Essa confusão que é o sistema tributário. Porque aí a gente conseguiria ter uma carga tributária menor e, com mais simplificação, algo que destrave o crescimento da economia. A reforma tributária é a forma de cobrar menos nos combustíveis. Só que isso está travado no Congresso Nacional. Lamentavelmente. Então, a gente precisa andar com isso. Secretário, nós tivemos ontem a visita do presidente do BNDES. Eu não estou enganado. Foi no dia de ontem, aqui na capital do Estado, onde o excelentíssimo governador, o coronel Marcos Rocha, e o senhor, na condição de representante das finanças do Estado, teve reunido. Eu queria saber qual é essa novidade, o que há surgindo acerca dessa visita do presidente do BNDES aqui à Rondônia. Perfeito. O BNDES é um parceiro importantíssimo dos estados, das empresas, para financiar os investimentos produtivos, para financiar a infraestrutura do país e, inclusive, o saneamento básico, que é uma necessidade enorme de nós avançarmos nessa agenda do novo marco regulatório, que prevê a universalização do serviço de saneamento. Enfim, tem uma série de temas relacionados a investimento, a infraestrutura, a investimento produtivo, que a gente tem que tratar com o BNDES. E aí, o que acontece? O BNDES sempre esteve muito distante dos estados aqui, do norte, esse lado do país, esse extremo norte, extremo oeste, ele não conhece bem. E Rondônia foi o estado pioneiro em que veio o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, junto com um conjunto, acho que eram oito ou nove assessores, diretores, gente do staff direto da presidência do BNDES, para conhecer a nossa realidade, as nossas potencialidades. O BNDES tem um interesse especial, inclusive, na agenda ambiental, em tratar, ele veio conhecer as nossas reservas, as nossas unidades de conservação, as nossas reservas extrativistas, que têm projetos interessantes de desenvolvimento, de recuperação de florestas, de monetização de florestas. Então, hoje, eles vieram ontem, tivemos reunião, almoço, hoje eles foram visitar a reserva extrativista lá do Rio Caltário, vão ao Parque Pacaas, lá em Guajaramirim, vieram conhecer a realidade, pisar na floresta, colocar o pé no chão. Isso é muito importante porque dá uma visão da realidade dessa região. E quando Rondônia bater na porta do BNDES, eles sabem com quem estão conversando. Exatamente. Nesse assunto do saneamento, a gente tem uma pauta importante, porque nós já assinamos um acordo de cooperação técnica para desenvolver o novo modelo de saneamento de Rondônia, do serviço de água e esgoto, que a gente precisa sair dessa péssima posição que nós temos no país. Então, nós contamos com o apoio do BNDES para isso, junto com os municípios. Existe um conselho estadual que foi formado para isso. E essa visita nos ajuda a formalizar. Agora, na próxima semana, nós devemos ter o anúncio do contrato de serviços que vai permitir esse início da modelagem. E isso ajuda a endereçar a questão da CAERD, a resolver o problema do saneamento em Rondônia. E, por isso, essa é uma agenda muito importante. Secretário, nota legal rondoniense tende a voltar, parece que está sendo reformulado, e com a proposta de, justamente, deixar bem claro para a sociedade o papel do cidadão acerca desse contexto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, Adilson. Fica à vontade. Estamos recebendo aqui o secretário de Finanças do Estado de Rondônia, Luiz Fernando, que traz esclarecimentos importantíssimos. A vinda da presidência do BNDES à Rondônia, isso deixa a gente muito otimista, porque a gente sabe da importância que existe nos recursos que são fornecidos através do BNDES para o desenvolvimento do país. Se estão com o olhar focado para cá, tem coisas boas que devem acontecer. Exatamente. Nota legal. Nota legal. Ele voltou no dia 20 de julho, a gente fez o relançamento, a gente tem um aplicativo. Nesse aplicativo, baixa lá na loja de aplicativos do seu celular, você vai, ao baixar o aplicativo, preencher os seus dados, se você tem créditos da versão anterior do Nota Legal pendentes de pagamento, você já vai visualizar e pode transferir esses créditos para a sua conta bancária. Então, o Nota Legal voltou com toda a força, além desse resgate desses créditos que tinham ficado pendentes, tem os prêmios instantâneos, na pessoa faz a captura dos dados da nota fiscal na compra, e é direcionada no aplicativo Matela que faz a doação para uma entidade social de R$ 0,25 para cada documento fiscal que for capturado e, imediatamente, participa de uma raspadinha eletrônica, prêmios instantâneos de R$ 50 a R$ 500, que a pessoa sabe na hora se ganhou, já vai para a sua conta lá do aplicativo e também recebe bilhetes para participar dos sorteios trimestrais. Agora, nesses próximos dias, nós estaremos anunciando o primeiro sorteio trimestral. Quem comprou com o CPF na nota já recebeu os bilhetes, aparecem os bilhetes lá, quantos bilhetes você tem no aplicativo e vai concorrer a prêmios de R$ 5 mil a R$ 20 mil, já nesse primeiro sorteio que vai acontecer agora em outubro. Então, não perde tempo, baixa lá o aplicativo, pede a nota fiscal em cada compra que você fizer e você vai participar desse programa, que promove cidadania fiscal, consciência para o cidadão sobre o sistema tributário, sobre a importância de que você peça nota para que o imposto embutido na mercadoria que você adquiriu chegue aos cofres públicos e retorne para o cidadão na forma de serviços públicos, de prestação para a comunidade. Secretário, o final do ano já bateu na nossa porta. Hoje é dia 5 de outubro, nós estamos há três meses de findar, então, 2021. Se Deus quiser, a gente vai avançar cada vez mais no combate a essa pandemia, vacinas acontecendo, casos que estão baixando e a economia que precisa se fortalecer. Eu queria saber qual é a mensagem que o senhor tem para a gente despertar no ego das pessoas, de toda a população de Rondônia e principalmente nos empreendedores. Hoje é dia do empreendedor, como está a saúde financeira do Estado e como nós temos um Estado que ainda não tem condições de falar assim, olha, eu não dependo da folha de pagamento de município, de Estado e tudo mais, o que as pessoas podem esperar? Rondônia está saudável financeiramente? Teremos um findar de ano positivo no que depender do Estado? Com certeza, Adilson. A gente pode passar essa mensagem de confiança para o nosso empreendedor. O faturamento das empresas contribuintes de CMS em Rondônia, nesses primeiros oito meses do ano, ele cresceu 25,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A nossa geração de emprego formal, carteira assinada pelos dados do Caged, também está muito positiva. Já recuperamos todos os empregos perdidos na pandemia. Nós temos um número de empresas abertas crescente, bem maior. E o Estado tem mantido essa capacidade, essa regularidade no pagamento dos seus compromissos, da folha de pagamento. Nós continuamos, mantivemos a condição de ter uma nota de capacidade de pagamento atribuída pelo Tesouro Nacional. Isso mostra a saúde do Estado financeiramente. Isso. A melhor nota possível, nota A. Pelo segundo ano consecutivo, a gente é nota A de capacidade de pagamento, o que mostra solidez fiscal, solidez financeira do Estado de Rondônia. Isso dá tranquilidade para quem vai investir em Rondônia, sabendo que vai circular dinheiro na economia. E, além desse dinheiro da folha de pagamento, dos fornecedores, dos compromissos pagos diretamente pelo Estado, o Estado está investindo. Graças a essa solidez fiscal, o Estado tem mantido investimentos com recursos próprios em estradas, em infraestrutura urbana, no campo. Enfim, nós temos o Tchau Poeira, o governo na cidade, o governo no campo, que fazem toda a diferença para destravar o crescimento econômico. A gente falou aqui do Nota Legal, que estimula o consumidor a pedir nota. Eu queria falar muito rapidamente de duas outras coisas. O projeto Cidadania Empresarial, que está agora em outubro, vai acontecer também para estimular a formalização dos negócios. E a gente está juntando com a CDI, com Junta Comercial, Sebrae, um conjunto de entidades. Esse ainda vai ser lançado. Vai ser lançado. A proposta de fortalecer o empreendedorismo também. Exatamente. A gente começou a fazer um teaser, a divulgar preliminarmente, mas a primeira ação vai acontecer agora no dia 20 de outubro, aqui em Porto Velho. Para qual faixa etária de empresa? A quem interessa, propriamente dito? Para o microempreendedor, para aquele empreendedor informal, que quer se formalizar, porque a gente quer demonstrar, através dessa ação de orientação... De passagem, aquele mais afetado nesse período. Exatamente. A gente quer mostrar para esse pequeno empreendedor, que vale a pena se formalizar, porque ele vai ter acesso a crédito. A gente vai viabilizar fornecimento de software de gestão do negócio gratuito, capacitação empreendedora por meio do Sebrae, enfim, um conjunto de benefícios, redução de taxas, um conjunto de benefícios para que ele venha para a formalidade, porque só estando na formalidade que a empresa consegue crescer. Então, essa ação vai ser muito importante para fomentar o crescimento do pequeno negócio em Rondônia, que é quem gera emprego, que é quem gera distribuição de renda, quem permite redução de desigualdade social. Esse projeto vai ser lançado agora, a primeira ação, agora em 20 de outubro, e em dezembro, vou também aproveitar o seu espaço aqui... Agora, boa notícia, a gente tem que compartilhar. Para também dar um spoiler aqui sobre um programa que foi viabilizado pela aprovação no CONFAS, nessa reunião do dia 1º, que não aprovou a isenção do gás... Ainda, espera. Ainda, ainda, mas aprovou uma isenção mais ampla. A isenção do ICMS para todos os produtos, exceto aqueles que têm externalidade negativa, bebida, cigarro, etc., mas, para quase todos os produtos, a isenção para o público de baixa renda. Então, o cidadão que está lá com o CPF, no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, do Governo do Estado, ele vai ter a devolução do ICMS embutido na compra das mercadorias que fizer, incluindo o gás, incluindo a gasolina, o arroz, o feijão, tudo. Que perfeito, que notícia extraordinária. Isso em dezembro é uma realidade, deve acontecer. Em dezembro, isso vai ser implantado. A gente inicia a implantação em dezembro, nos próximos dias a gente vai detalhar isso melhor, mas isso foi aprovado pelo CONFAS. Então, esse a gente vai conseguir fazer. Agora só resta implementação e colocar em prática. Exatamente. Não tem mais tramitação de aprovação. Exatamente. Que ótima notícia. Eu queria até repetir, a primeira delas, agora em outubro, dia 20, teremos, então, um programa que deve dar uma sustentação para esses pequenos que mais sofreram. Exatamente. Com condições para legalizar o seu negócio, para regularizar o seu negócio e com o incentivo de possibilidade ainda de empréstimos e recursos, com orientações para saber o que você vai fazer e como empreender da melhor maneira. Cidadania empresarial. Cidadania empresarial. E a isenção do ICMS para as pessoas de baixa renda, as pessoas que estão cadastradas no Cade Único, que são geralmente aquelas que tiveram direito ao auxílio, que têm direito à Bolsa Família e que são as pessoas que mais precisam. É claro que toda a população está precisando, mas a gente tem que começar pelos mais necessitados. Isso não é um programa social, isso é bom fazer uma distinção. Essas pessoas não deveriam pagar, porque a renda delas é muito baixa, não deveria estar sendo tributada. Isso é constitucional, mas nenhum Estado ainda colocou isso em prática. Rondônia vai ser o primeiro Estado a colocar isso em prática. Perfeito. Olha que ótima notícia, então. Trouxe o secretário aqui para falarmos sobre A, falamos sobre A, B, C e ainda veio até o D. Que bom. Secretário, muito feliz de ter recebido o senhor aqui. Esperamos ter boas notícias aí, principalmente sobre a questão da próxima reunião do CONFAS, onde há o debate intenso sobre a isenção do ICMS no gás de cozinha. Mas essas outras notícias que o senhor trouxe, eu tenho certeza que serve para aquecer aí, para que tenhamos um final de 2021 com mais perspectivas economicamente falando. Um grande abraço e obrigado pela vinda. Muito obrigado a disso. Sempre à disposição. Estamos aqui para servir a nossa população. Obrigado. Muito bem. Está aí o Luiz Fernando, secretário de Finanças, acompanhado aqui da Larina. A Larina é da assessoria lá da SEFIM. Um grande abraço a todos os membros que fazem parte aí da SEFIM, que trabalham junto com o secretário de outurnamente, para levar aí para a população um serviço de excelência.